Cara, tem altas tretas com o cara dos espíritos. Eita! E a gente não quer saber essa treta aí. É o seguinte, tem esse canal, né, que chama Spook Houses, e ele começou aí em vários programas de televisão, de youtubers e tal, e na casa de youtubers, pra fazer uma limpeza espiritual. Até aí, pra mim, tranquilo, show de bola, cada um faz o que quiser, limpeza espiritual, quer ir na igreja, quer ir na missa, quer ir no terreiro, cada um com as suas liberdades religiosas individuais. Até que chegou até mim, eu sou cético, eu sou ateu há 10 anos, assim, mas, digamos, um ateu não praticante, sabe? Fico na minha, quem acredita, acredita, quem não acredita, show. Você sabe que, é, tive um, time não, tem um amigo que ele me falou uma coisa uma vez que eu achei muito interessante, ele é ateu também, e ele falou assim, o ateu de verdade não prega o ateísmo, porque ele reconhece o valor da religião pra sociedade. É, eu concordo em algumas partes, eu, é que algumas religiões, ou algumas práticas de algumas religiões são muito danosas, assim. Claro, claro, concordo contigo. E o que eu acho legal, eu como mágico e eu como cético, eu gosto muito de contestar as coisas, eu gosto muito de ter provas, de ter evidência das coisas, até porque eu sou mágico, e os mágicos, eles têm um histórico de desmascarar charlatanistas, não tô chamando ninguém de charlatão, tá? Tô contando uma coisa histórica aqui, até porque o processo vai um pouco em cima disso, já chego no processo também. Tem um mágico americano que se chama James Randi, ele ficou conhecido, ele era escapista, então amarravam ele, jogavam ele dentro de tanque de água e ele escapava, né? Essa é uma área da mágica, o escapismo. Depois de um tempo ele começou a desmascarar charlatões. O que ficou muito famoso que ele desmascarou foi o Uri Geller, lembra do Uri Geller aqui no Fantástico, em Tortar Talher? Sim. Então, o Uri Geller é mágico, o Uri Geller, assim, ele tá em todos os congressos de mágico, ele é mágico, ilusionista, prestigitador, é tudo sinônimo, assim. E o Uri Geller fazia mágica pra entortar aqueles talheres. E aí o James Randi falou, Uri Geller, então já que você se diz paranormal, que não tem problema você entortar o talher pelo entretenimento, tudo que eu fiz aqui foi entretenimento, não falei em nenhum momento pra quem tá em casa, pra vocês, que eu tenho um poder a mais e tal. São técnicas, é uma arte, eu estudei pra aprender a fazer isso e ludibriar um pouco o cérebro de quem tá assistindo. Pro bem, pro bem. E aí o Uri Geller foi lá e não conseguiu. Teve um outro cara, por exemplo, que botava uma caneta assim na mesa e ele com força do pensamento fazia a caneta andar. O que o James Randi fez? Pegou um monte de papel picado e colocou em volta da caneta. O que aconteceu? O cara não conseguiu fazer. Por quê? Porque se ele assoprasse a caneta de novo, os papéis iam voar. Então era tipo isso que o James Randi fazia. Então os mágicos, por conhecerem técnicas tanto psicológicas como de leitura fria, de eu saber o que você tá pensando e não só pra eu usar isso vou ler a sua mente. Eu preciso saber o que você tá pensando pra saber qual linha eu vou seguir dentro da minha mágica. Pra qual lado eu vou. Se eu vejo que você tá gostando e entrando muito na mágica, eu consigo trazer outros elementos pra potencializar isso. Se eu vejo que você ainda não entrou na mágica é porque eu ainda preciso te convencer. Então eu vou fazer alguma outra coisa pra trazer você pra dentro da nossa experiência mágica pra depois eu continuar o meu show. Então eu tenho que saber fazer essa leitura do meu público até pra escolher na plateia quem eu vou chamar pro palco pra participar. Eu tenho que chamar quem tá dentro do papo. Quem tá se deixando levar. Então tudo isso a gente aprende no começo dos estudos de mágica. E aí eu vi esses Spook Houses usando muitas coisas que eu tinha aprendido na mágica pra dizer pras pessoas, pra tentar adivinhar a coisa da vida das pessoas, energias e tal. E tudo que eu via ele fazendo eu sabia explicar como era feito. E aí um dia chegou um vídeo pra mim dele reagindo a um espírito em algum lugar. Mandaram um vídeo pra ele e aí ele foi reagir a esse vídeo e dizer onde tinha espírito naquele vídeo. E aí um vídeo de 2016, se não me engano, ele fala que o espírito tá do lado direito da tela. E no ano seguinte mandam esse vídeo de novo pra ele reagir. Ele não percebe que ele já tinha reagido. E o que que ele fala? Que o espírito tá do lado esquerdo. Aí a hora que eu vi isso eu falei, aqui tá uma prova cabal de que não se deve levar tão a sério qualquer coisa que a gente vê na internet. Não se deve acreditar em qualquer coisa sem ter uma evidência, sem te entregar uma evidência daquilo, sabe? Porque afirmações extraordinárias requerem provas e evidências extraordinárias. Então se o cara diz que vê espírito, que fala com espírito e tal, ele vai precisar de muito mais pra me convencer do que alguém que fala que viu um carro vermelho passando na rua. Porque um carro vermelho passando na rua é normal. Agora espírito não é tão normal assim. Não é cada esquina que você vê um normalmente. E aí eu fiz um vídeo reagindo e mostrando pra galera. Espero, é. Aí eu fiz um vídeo reagindo a esse vídeo dele e mostrando pra galera. Olha, gente, tá vendo como não é assim, que tem muitas coisas além. Ah, Felipe, mas ele descobriu, ele falou na casa do Cristian Figueiredo que um lugar estava com energias ruins e a esposa do Cristian disse que lá realmente era um lugar meio tenso da casa. Isso tudo é sugestão, isso tudo é ele pegar a informação da pessoa sem ela nem perceber. Então ele já sabia que ali era um lugar que ela ficava tensa. Isso eu tô até inventando aqui, eu tô pra dar de exemplo, sabe? Então isso começou a me deixar um pouco assim, meu, o cara tá usando alguns truques de mágica e falando pras pessoas que têm paranormalidade nisso. E aí ele foi no Podipá, no Podipá 24 horas, fez o tabuleiro Ouija lá, não deu certo, foi tudo tipo... E eu reagi a esse vídeo e fiz toda essa explicação pras pessoas com alguns outros detalhes ali do momento. Até de hipnose que ele tava fazendo um pouco com o ninja, sabe? De sugestão. Isso tudo tava muito nítido naquele vídeo. Então eu usei isso pra mostrar pras pessoas, ó, sempre que alguém chegar pra vocês falando que tem paranormalidade, que tem espírito, não sei o que lá, olha esses pontos. Olha aqui, ó, ele fala aqui, ele fala essa coisa, aqui ele fala outra. Aqui ele te... Por exemplo, eu virar pra você e falar assim, você é uma pessoa muito... Vou tentar fazer uma leitura da tua vida. Você é uma pessoa muito organizada. Ela deu uma negativa. Fala assim, mas não tô falando organizada a tua casa, o teu quarto. Organizada nas ideias. Tem sempre muita coisa na sua cabeça que no final você consegue pôr pra fora de uma maneira organizada e que faz algum sentido. Pronto. Eu errei o primeiro, mas eu consigo ressignificar e fazer ela acreditar no que eu tô falando. Uma leitura fria, né? É uma leitura fria. E assim, você vai me jogando informação e eu vou usando isso. Você tá passando por um momento conturbado na sua vida. Tô. Tá? Agora fala que não tá. Tu tá me dando sugestão? Não, fala assim, não, não. Pra ele brincar de ressignificar. É, minha vida tá muito tranquila. Não, mas eu não tô falando um momento conturbado na tua vida pessoal. Tô falando na tua vida familiar, ao seu em volta. Existem alguns problemas que estão afetando pessoas perto de você. Pronto, ressignifiquei. Que é óbvio, todo mundo tá passando. Todo mundo tá passando. O horóscopo é isso. Se você apagar o signo do horóscopo e ler sortido, vai fazer sentido pra você tudo que você lê ali. Principalmente se você já for disposto a acreditar naquilo. Entendeu? Então, aí beleza, aí eu fiz esse vídeo apontando algumas incongruências e aí ele entrou na justiça pedindo 44 mil reais, porque eu estava perseguindo ele por conta da religião dele, sabe? E em nenhum momento eu cito de religião, em nenhum momento eu falo de espiritismo, é legal, não é. Na verdade, você tá contestando pontos do vídeo. Tô contestando pontos do vídeo e pontos do trabalho dele de fazer, de cobrar pra ir na casa das pessoas, fazer limpezas. Até aí eu acho que assim, eu não tenho nada a ver com isso. O problema é que em alguns vídeos dele, ele entra na área mais sombria disso tudo, que é a área da saúde. Que é prometer cura através de sessões espirituais. Então, tem um vídeo no canal dele, por exemplo, que ele diz que ele cura a depressão com uma técnica proibida no Brasil e usada por médicos nos Estados Unidos. Olha quanto absurdo tem nisso. Ele mesmo assume que a técnica é proibida no Brasil e que nos Estados Unidos ela é usada por médicos pra curar a depressão. Que são as pessoas mais indicadas pra curar uma depressão. E aí vai um cara dar um testemunho e pega uma caixinha de remédio que ele tava tomando e falou, ó, tomei isso aqui por não sei quanto tempo e, meu, a sua única sessão já me melhorou. Isso é muito perigoso. Num outro vídeo ele reage ao celbit e diz que o celbit tá com problemas e assim, com a imagem do celbit atrás e ele conta que ele consegue curar diabetes com uma, duas sessõezinhas. Eu não sei direito, mas eu acho que nem a medicina ainda descobriu 100% a cura da diabetes. E o cara fala que cura a diabetes na internet através de uma sessão online? Você quer fazer uma limpeza da tua vida, você manda uma foto pra ele por e-mail e ele vai... Sabe, então... Ele começou aí muito podcast grande e muito canal grande e ninguém contestava nada. Era, pra mim, na minha visão, e eu tenho todo o direito, a gente vive numa democracia ainda, ela está ameaçada, mas ainda vivemos, eu tenho o direito de contestar o que eu quiser contestar. Seja religião, seja ideologia política, seja time de futebol, seja qualquer coisa, eu tenho o direito. E se eu sei que tem alguma coisa errada e eu tenho o embasamento teórico pra apontar, eu acho que eu perco o direito e eu ganho o dever de expor pras pessoas que não tiveram acesso a isso, o que que tá acontecendo ali. E o que acontece é, ele não tá me processando porque ele acha que ele vai ganhar o processo de mim. É no guisado especial, ele tá pedindo 44 mil reais. Isso é um absurdo. Eu ia perguntar isso, por que 44? Qual foi o cálculo? Não sei, ele tá movendo um outro processo contra um outro cara, também pedindo 44 mil reais. Mas isso é pra assustar as pessoas, pras pessoas pararem de analisar os vídeos dele, pras pessoas pararem de ter uma outra opinião sobre o que ele faz, que eu acho saudável. Eu acharia saudavisíssimo ele replicar o meu vídeo e falar, não, Felipe, você está errado por causa disso, ali eu fiz aquilo e tal. A gente ia ter um debate que todo mundo ia sair ganhando, que todo mundo ia ter uma exposição gigante de ideias e cada um em casa ia tirar a sua própria conclusão. O que ele faz é assidir... Vamos trazer os dois aqui. Não, já falei, quando eu fui no PodPay, eu falei, traz ele aqui, na minha frente. Se ele fizer os negócios aqui, eu dou o braço, eu torcer e falo, não, realmente o cara é bom. Mas não, ele não quer. Por quê? Por que ele só faz pra leigo? Por que ele só faz pra gente que não tem o domínio dessas técnicas, sabe? Porque é muito mais fácil. Pra ninguém refutar. Pra ninguém refutar. E quando refuta, ele processa. Sem exceção. Ele processou o Ricardo Ventura, ele processou um tal de mago Anael, ele assediou judicialmente um outro mágico que fez um vídeo dele, que tirou o vídeo do ar. Algum desses processos já ocorreu? Ou todos estão em andamento? O do Ricardo Ventura ocorreu e eu acho que por conta disso, de ser no Juizado Especial, o juiz falou assim, não, aqui não, esse processo não é pra cá. Eu não sei, alguém pode falar melhor, eu não sei. Mas eu sei que o do Ricardo Ventura, o processo foi, digamos que arquivado, alguma coisa assim, sabe? E o Ricardo Ventura pôde voltar com o vídeo que ele tinha que ter tirado no ar. Mas espera uma coisa. Tirar um vídeo do ar do meu canal também, porque a liminar do juiz falou pra eu tirar. Tchau. Tchau.